Beleza? Estou abrindo um buraco para... É nada, é mentira, é abrindo um buraco do esgoto. Para quê? Para morrer? É que você está falando? É para o esgoto. Então, galerinha, o que a Mirtha já falou, ele está abrindo um buraco dele aqui. Está abrindo um buraquinho, mas para poder caber os canos. Estão dando continuidade no vídeo para vocês verem como é que é a fossa séptica aí. Belezinha? O rapaz está com sede aqui. Vamos lá, bora. Mostrar para vocês certinho. Bom, galera, belezinha? Antes de rodar o vídeo para vocês, tem um recadinho que na descrição vai estar aí o esquema para vocês poderem fazer download dessa parte aí explicando tudo certinho a bombona e também um e-book para vocês aprenderem tudo sobre água branca, água cinza, água negra. Beleza? É mesmo, pai? Então, só tem que baixar lá, né? Tem que baixar lá. Então, vocês já dão um like aí, já se inscreve, se você não é inscrito. Já se ninguém. É, também. Vocês dão ou comentam, falam o que vocês acharam, porque deu maior trabalho fazer esse material para vocês aí, mas a gente fez com carinho, beleza? Isso, que para quando vocês tiverem a chacra de vocês, vocês já estão por dentro de fazer... Ou para quem já tem, né? Ou que já tem também. Não quer fazer, está do jeito certo. Entendeu? Faz. Cuida da terrinha para ela não poluir, fazer as coisinhas do certinho. Meio ambiente, Wins. Mas dá um like para nós, para poder ajudar nós também. Isso, dá um like aí. Então, bora rodar o vídeo, pai? Vamos lá! Marro com Pissarro, ó. Aqui é mesmo. Ó. Gente, é ouro. Por que a máquina não pegou assim? Ela não faz isso. Deixou quadrado. Ela não tem como. Está duro o trem? Hã? Vai caber os quatro aí? Desse jeito? Desse por aí? Então, está bom. Deixou quadrado. Fizou um teste aqui, galera. Agora, colocar o tambor na altura. Vamos buscar o outro tambor aqui. Qualquer um outro, né, pai? Pegar aqui e desconectar aqui o que ele fez. Por esse aqui. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Bora levar lá. Negrauzinho, né? Negrauzinho que a gente fala, galera. Quer explicar para você? É uns pontinhos a mais baixos para a água. A hora que chega naquele nível lá, já cai aqui. Aí vai escadinha, escadinha. Não deixar muito no ninho para não ficar bem retinho. Então, lá já sobe e já cai nesse aqui, né? Cai no outro. E assim vai. Estendeu? Entendemos. Mais um? Mais um? Então, tá. Vou deixar aqui, galera. Rodando para vocês verem. Um pouquinho mais rápido. Porque agora é só mais acertando isso aí. O nível do tambor. Para poder fazer isso que meu pai explicou agora para vocês. Ter esse desnível para a água cair. E depois, na hora que vim fazer a parte mais técnica dos canos, a gente vem explicar para vocês. Beleza? Os quatro colocados. Você pode ver que tem um desnível entre eles, tá vendo? Mais alto, um pouco mais baixo, mais baixo. Só esse aqui que parece que está no mesmo nível que o outro ali. Olha lá. Porque o buraco dele aqui, como a gente fez agora, está mais baixo. Então, deu para fazer o desnível só no buraco aqui. Beleza? Mas é isso aí, ó. Os quatro colocados. Vou deixar aqui um close diferente para vocês. Ó. Embora. A intenção aqui é vir o esgoto. Cair aqui dentro. Subir a água com nível. Depois, a água que sair daqui, vir para cá. Filtrar. Sair daqui, vir para cá, filtrar. Sair daqui, vir para cá. E não filtrar, mas é só, né? Já está meio que filtrado. Só para ela poder espalhar na terra e poder voltar para a terra de novo. Beleza? E é sempre bom nas bananeiras perto. A bananeira gosta de água. Então, ajuda a purificar também. É isso, pai? É. Eu acho que é, hein? Ele está procurando a planta dele ali, ó. Como é que é? Acerola. E assim que você vê, conhecendo por cheiro o pau. Coisa feia. Eu acho que é, hein, pai? Vê se não tem nenhum esterco embaixo, se é alguma coisa que você tinha colocado. Porque a máquina tirou e acabou jogando um pouco de terra ali em cima. Então... Será que não é essa aqui, ó? Não, sei lá. Não é, né? Não é? Viu, pai? Por que é bom a bananeira ali mesmo? No fundo, perto disso aqui? Não é, mano. Hein? Por que é bom a bananeira perto disso aqui mesmo? Ajuda a filtrar mais. Ah, lá. Então é isso mesmo, galera. Filtrar antes de ir para o solo. Vamos deixar ele caçar aqui, ó. A cerola dele. Poderia ser. Talvez não, viu? Não apodrece. Acho que não faço. A mandioca não apodrece. Bom, galera. Já terminou de dar uma abrida aqui nesse restinho que tinha para abrir, certo? E... E aqui dentro desse tambor vai pedra. E a gente criou a ideia, né? Não criou. Acho que deve ter sim, sei lá. Mas meu pai, sem ver no YouTube, nem ver nada. Ele também teve a ideia de colocar em volta aqui. Por quê? Porque para a terra, principalmente o nosso que é barro. Vocês podem ver barro, ó. Está vendo? Barro, menor argila. Ela pode entrar aqui nesses buraquinhos lá que estão lá dentro, né? Os buraquinhos que eu já gravei para vocês. E entupia sair. Está certo que a água passa, tudo e tal, tal. Mas vai passar com mais lerdeza do que seria o normal. Então, para não correr esse risco, a gente joga a pedra tudo em volta. Jogou a pedra em volta, ela sai pelas pedras e lá depois ela vai para a argila. Beleza? Essa é mais uma informaçãozinha. Bom, espera o Mirtinho chegar lá, hein? E depois a gente troca ideia. Beleza? Vocês vão acompanhando, como sempre. Né, ô meu povo, cabeceira? Já não se esqueça, de novo, deixar o seu like e se inscrever e apertar o sininho para vocês acompanham tudo que a gente fala. Aprendi tudo um pouco. Vocês acompanham. Bagunça, apayaçada, tontíssima. É com nós mesmo. Não tem problema. E manda, comenta aí. Manda sugestão. Qual que é a sua pergunta? Suas dúvidas? A gente responde também. Tem uma galera que sempre manda para a gente aí. Beleza? Tem até o pessoal de Gana assistindo a nós aí. Tudo parceiro. Todo mundo vira amigo aqui. Aqui é família. Beleza? Valeu. Bora, 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 bora acompanhar tudo aqui. Galera, antes do mais nada também, o Mirtinho foi lá, viu os canos certinho. A gente vai ter que comprar o que está faltando, né, pai? Então, não vai dar para fazer agora. Fazer o quê? Três pedacinhos de um metro. Desse de quatro polegadas, né? Então, aí, para agilizar já uma parte. Lembra que no último, não sei se vocês lembram ou se eu não falei, eu não falei no momento também, que tem um cano de cinquenta que desce direto, né, da cozinha e da pia do banheiro, né, pai do chuveiro, né? Desce direto, né? É. Então. Desce no último cano, nesse último latão. Então, aí, esse último aqui, já vai fazer o buraco de cinquenta milímetros e colocar aqui, ele deixar certinho ali já. Você vai colocar ele já? Ou não? Ele, você não vai colocar já lá, não? Esse tambor? Não, não. A barrinha de cinquenta colocada. É, mas só que eu tenho que rasgar ali para pôr o esgoto aqui. Ah, entendi. Então, tá bom. Se caso vocês quiserem uma versão mais curta do vídeo, não é fácil também, mas aqui é a versão estendida de... Tem tudo. Perrengues, mal bocados, bem bocado, tem tudo. Então, gente, ó, voltando aqui para recapitular. Tem uma barrinha de cano ali, ó. Os caninhos de junção um ao outro, ele vai colocar. Show de bola. Quer explicar aí, pai? Olha lá. Oi? Vou ter que esquentar o fiozinho. Da manzinha. Para quê? Para poder fazer luva? É. Isso aqui, vamos ver. Vamos ver, pai. Aqui é dor. E qualquer jeito vai cortar a outra que vai fazer a mesma coisa. Quer explicar aí como é que funciona ou não? Falei a segunda vez já, fica vendo? Ele não vai responder. Vamos fazer da mãe. Estou só estudando. O que é que você quer? Nada. Quer explicar aí, já que você está colocando na mão? Já que eu não tenho o outro, eu vou deixar eles ligados já. Não tenho ligado. Então, o outro. Mas tem que explicar o que é esse outro que você ia fazer para o povo também, para o povo entender o que é esse outro. O outro que vai lá? É. Não sei. O outro é um cano que vai de diagonal, cortado diagonal. Hum. A que cai, que eu vou ter que deixar aqui já, ó. Dois mil anos depois. Tá. Então, ó. Cai o esgoto aqui nesse, e aqui tem esse cano que vai ficar assim, lá embaixo, ó. Vai lá. Aí cai lá, sobe nesse nível aqui, sobe. Vai para essa. E nesse cano aqui, nesse tambor aqui? Aí nessa, nessa aqui também vai ter desse jeito aqui também. Sempre desse lado. Só no lado de saída. Na outra também. Nessa só, nessa só vai igual aquela ali, ó. Cai, aberto. Entendeu? Só o cotovelo, né? Não tem cano. É. E é esse cano que nós não temos, que é o de fazer lá embaixo, né? Hum. E é esse cano que nós não temos, de fazer lá embaixo, né? De fazer a saída aí que você mostrou. Entendeu, pessoal? Ai, rapaz, agora eu não sei não. O que você não sabe? Lá jogou terra? É, não vai dar para mexer. E o que? Ué, lógico que dá. Mas esse aqui dá para você mexer, não dá? Qual? Esse aí? Os dois ali dá, esse. Esse não dá? É. Se não entra terra debaixo dele, estraga. Ah, não, 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 não. Tem que jogar na terra, não precisa mais. Três barrinhas de cano para interligar cada um desse aqui, pessoal. Cada um desse aqui. Então o meu pai vai fazer a luva. Para encaixar aqui. Entrar aqui. A luva para encaixar lá. E assim por diante. Lembrando que esse aqui, ó. Esse primeiro tambor. Depois a gente vai explicar de novo com o melhor, com mais calma. Ele não vai nada, tá? Só vai o cano lá dentro. Esse cano do canto que ele falou. Então aqui dentro não tem nada. Nesse cano, segundo cano. Nesse segundo cano. Nesse segundo tambor aqui. Vai pedra, areia, pedra, areia, pedra, areia. Até encher mais ou menos na reta do cano. Nesse segundo aqui. Nesse terceiro aqui. Seria o quê? Seria aquele que é furadinho. Mas como a gente ganhou aquele do mar. A gente fez mais um. Que é da mesma forma que esse. Então aqui também vai ser pedra, areia, pedra, areia, pedra, areia. Então vai limpar duas vezes. E depois no último. Só pedra. E em volta também só pedra. Beleza? Dei uma adiantada para vocês aí. Mas vocês vão ver. Vão vendo, vão vendo, vão vendo. Vai ficar legal. Pedacito. Você vai usar um pedacito. Desse canuzito. Termina então. Ele não está aí para brincadeira. Você está cansado, filho? Estou com o cu centrado. Ah, está com o cu centrado. Você vai ver já. Fazer as luvas agora? Vou. Espera aí. Eu vou dar uma força para você. Eu acho que fica mais fácil para você descobrir. Pai. Toma. Uma luva para ajudar você. Você não quer? Essa luva aqui é boa, pai. Melhor que essa aí. Não quer nada. Fica quieto. Está duro, hein? Ixi. Não quer pegar o... Acende ele só o saco de papelão aí. Acho que é mais fácil, né? É, você acende com o saco do lado. Eu pensei que é muito fogo, né? Eu lembro. O que vocês acham, velho? Esse é o pé esquentando pra ele. Deixa eu ver se acha. Deu? Vamos ver. O cabelo que não pode ver, ó. Ui, 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 ui. E aí, galera. Agora, agora, só encaixar a luluva ali. Passou cola e lambuza de cola, viu? Você tem dó, né, pai? De cola? Não. Por quê? Medo de vazar? Vai ficar bem colado. Então tá bom. Ih, quebrou. Ah, mas não dá nada, né? Você vai passar pelo depois? É. Aí, pronto. Gente, vamos mostrar. Acontece essas coisas, né? Olha lá. Ele tava meio... Cano ressecado. É meio ressecado? É. Olha lá. Só que eu vou passar PU depois. Passa PU e já não tem problema. Apesar que é em cima só, né? Não vai passar água aí em cima, né? Vai passar água embaixo. Mas é bom reforçar com o PU. Mas se der, eu não sei se vocês quiserem fazer certo, trocar o cano, vocês podem. Não dá, a gente perde porque colou já. Ah, tá. Se você tiver dinheiro pra gastar com o maicano, aí você vai fazer certo. Hum, tem uma diferença. Pronto, mudei, mudei, pô. Tô esperando colar. Tô parecendo a mãe quando passa metiolate na criança. Ah, hoje é metiolate no ar. A mãe não sopra. A mãe de mãe soprava, né? Você passou metiolate e já aconteceu quando era pequeno? Você passou metiolate? Realmente eu não era macho. Eu peguei essa época também, rapaz. Bom, galera, deixa ele colando esse negócio aqui. Depois eu mostro as próximas etapas pra vocês já. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti